Então, lembra daquele unboxing? Pois é, tá na hora de testar, né? Pra isso nós temos uma batalhazinha das Galaxy Pegasus, eles são especiais vermelhinhas, né? W105R2F vs... Thunder Lacerda WA-130ES Goal! Vamos ver quanto tempo eu aguento Se eu não te jogar pra fora primeiro Se tiver muita sorte, né? Não, que bem que a Galaxy não era... Não jogou até agora, não ganha mais Depois dessa defesa do inferno aqui É isso aí Opa! Não, já perdi Foi só um susto Ai meu coração Ok, vamos lá 1, 2, 1 a 0 pra você 1 a 0 Goal! Shoot! Uau! 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 Yee! 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 Peraí Aprendi a gostar dela Eu também aprendi a gostar dela Porque ela... Quando ela manda pra fora... 2, 1, 2, 1... Ahhhhh! Ahhhhh! Uau! Wuuu! Hahahaha! Peraí que eu tô girando aqui 3, 1... Droga! 3? 3... 3, 2... Último round Goal! Shoot! Uhuuu! Ok! Batou! Mais um! Mais um! Mais um! Final round! Goal! Shoot! Uhuuu! Caralho! Vitória da Galaxy Pegasus especial vermelhinha! Vitória da Galaxy Pegasus cim Excel